O governo federal aprovou nesta última terça-feira um projeto de lei que institui a política de incentivo à produção de café diferenciado aqui do Brasil. Esse projeto de lei tem como objetivo incentivar a produção, o investimento e a comercialização desses grãos considerados de qualidades superiores. A medida também vai atender através da disponibilização de crédito rural específico algumas questões envolvendo a extensão rural, análises técnicas e outros quesitos que precisam para estimular a produção de café diferenciado aqui do Brasil. Projeto voltado ao café arábica e também ao café conilon. Bom, e trazendo os últimos números sobre como estão as exportações de café diferenciado pelo Brasil, os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Ccafé mostram que elas vêm em queda. Na comparação com os meses anteriores, o valor embarcado, o volume embarcado entre janeiro a julho deste ano cai bastante. Veja que o Brasil vinha em uma sequência de alta, crescendo na exportação desse café diferenciado até o ano de 2015. De lá em diante, registrou perdas. Em 2016, já foram embarcados 3 milhões e 600 mil sacas de 60 quilos do grão e para janeiro a julho de 2017, o volume cai ainda mais para 2 milhões e 560 mil. O projeto do governo, portanto, tem como objetivo incentivar a produção desse café de mais qualidade aqui no país.